Hoje é o final da Big Fest, acabou a Big Fest dia 24, acabou a Big Fest, chegamos enfim aos números finais, estamos depositando esse dinheiro na conta do Fundo da Saúde e os secretários sabem bem a angústia que eu estava para que essa festa saísse, para que essa festa se concretizasse, porque eu tenho certeza que essas 90 ou 100 mil pessoas que curtiram a festa, que aproveitaram a festa, iriam ficar muito sentidos se a administração municipal já começasse sem realizá-la. E agradecer principalmente ao prefeito Castelo, porque não nos negou sequer um auxílio, um pedido, enfim, foi...